Fala nação, tudo beleza? Antes de começar o vídeo, queria só pedir a vocês que curtem o nosso conteúdo, que façam algo bem importante e que vai nos ajudar muito, que seria se inscrever em nosso canal, ativar o sino para não perder nenhuma novidade, deixarem um like para o YouTube entender que vocês curtiram o vídeo e querem continuar recebendo conteúdo como esse, e por fim, que vocês comentem também o que vocês acharam. Isso vai contribuir bastante para o crescimento do nosso canal e para a gente continuar trazendo conteúdo de qualidade para vocês. Feito isso, vamos para o vídeo. De Flamengo, tem declaração do Rodrigo Tostes, que é o VP Vice-Presidente de Finanças, do Rubro Negro, falando sobre a situação, o presente, o futuro, o que pode acontecer com o fim da pandemia, tomara que chegue logo, né? Olha aí, ó, Vice-Presidente de Finanças, pagamos todas as contas em dia e investimos 110 milhões de reais, aproximadamente, em direitos de atletas, que a gente vem adquirindo ao longo do tempo. Investimos 100 milhões de reais, pagamos as contas em dia, e ele continua, ele complementa numa entrevista ao canal do Vene Casagrande. Deixamos de receber 75 milhões de reais que acreditávamos que podíamos receber em funções dos problemas da pandemia. Mas, mesmo assim, terminamos o primeiro semestre com 35 milhões de reais em caixa, disse o Rodrigo Tostes, Vice-Presidente de Finanças do Flamengo, é o homem da grana no Flamengo, cada vez mais forte dentro de campo e fora dele também, como diz o Vice-Presidente. Apesar dos problemas da pandemia, ou seja, com a volta, com a volta do futebol, vamos dizer assim, com a volta da torcida, com o fim da pandemia, a gente torce que esse momento chegue o quanto antes. Tá difícil, mas tomara que chegue logo. A tendência é o Flamengo abrir distância, ficar ainda mais forte em relação aos adversários, como que você vê tudo isso, professor? É, esse aporte todo mundo vai ter, né? Todos os outros clubes estão contando com essa volta. A diferença, esse gap positivo, claro, do ponto de vista do Flamengo, essa distância, o Flamengo já tem hoje por tudo isso que a gente fala aqui. Pela boa administração, pelo saneamento das contas na hora certa. Vale lembrar que o torcedor rubro-negro pressionava por títulos, quando tinha só a solitária Copa do Brasil. Lembra, na administração do Bandeira, quanto se pressionava? Eu era abordado por rubro-negros no metrô, que falavam pra mim, eu quero é título, professor. Eu falava, calma, meu filho, que os títulos chegarão. E essa cartilha, o Flamengo seguiu muito bem, de uma maneira que nenhum outro clube do Brasil seguiu. O Palmeiras está numa situação confortável por motivos outros. Primeiro o Paulo Nobre, depois a Crefisa. O Atlético Mineiro também tem lá o seu mecenato. Agora, modelo de gestão de clube de futebol, me agrada muito esse do Flamengo. Ele me parece sustentável, que foi o que eu acabei de cobrar sobre o Corinthians, né? Essa sustentabilidade do Flamengo me agrada. A diferença está aí, Abel. Quando entrar a bilheteria, vai entrar pra todo mundo. E a diferença vai ser justamente nisso que o Flamengo já tem. Gostei dessa aqui, ó. Vai ficar ainda mais malvadão com o fim da pandemia, Breler? Porque aí tem dinheiro do marketing, patrocínio. O Maracanã sempre cheio. É óbvio que o Palmeiras também lota o seu estádio quando tiver a volta das torcidas aos estádios. O Galo com esse time vai ter casa cheia sempre, principalmente jogando no Mineirão, ou quando tiver o seu estádio mais pra frente. O Flamengo, ele lota o estádio jogando no Rio de Janeiro, jogando fora, jogando em Brasília, jogando no Nordeste. E a gente sabe que arrecada demais, né? Com bilheteria também. A tendência é aumentar a diferença ou não? O que você acha? Todos os clubes foram muito prejudicados pela pandemia. O Flamengo é um deles. Por mais que estivesse organizado, que tenha fôlego financeiro, o Flamengo foi muito impactado, né? Você perde a receita com o sócio-torcedor, você perde a receita de bilheteria, a operação do estádio. O Flamengo, hoje, com volta de público parcial, não pode jogar no Maracanã ainda, precisa se deslocar para outros lugares. Então, tem um impacto muito severo, mesmo sendo um clube organizado. Mas os clubes que atingiram esse patamar de organização conseguiram atravessar a crise, uma crise que ainda não acabou, de forma um pouco mais suave. Então, é o caso do Flamengo, é o caso do Palmeiras, que precisou até dar uma freada nos investimentos no time para conseguir segurar a onda, para manter a casa em dia. Então, o caso até do próprio Fortaleza, que havia se organizado muito antes e agora está colhendo frutos, o Red Bull Bragantino, pelos investimentos que começou a fazer antes da pandemia. Então, esses times conseguiram reagir de forma melhor. Outros, que já estavam desorganizados, que já estavam devendo, a tendência é que entrem num período sombrio, num período obscuro, de como vai pagar a dívida, de como vai ser a volta do torcedor, de como vai ser a reestruturação. Por mais que o Corinthians tenha reforços, esse pacotão, a gente precisa ver o papel, na prática, se vai ganhar títulos, se vai conseguir as premiações esportivas, porque se não conseguir, a situação ainda vai ser muito difícil. E o Flamengo tem esse lado, esse respiro. Consegue, mesmo num momento complicado, num momento até na economia mundial muito difícil, reagir, ter fôlego e até olhar para frente com capacidade de fazer mais investimentos. Já fez agora, trazendo o Kennedy, trazendo o Andréas Pereira, buscando reposição para o Gerson, e tem capacidade, a forma de que o Flamengo consegue mobilizar seu torcedor, por ser o time mais popular do país, de reagir melhor que os outros. Então, a tendência, Abel, não só do Flamengo, mas desses outros times que estão organizados, é que eles abram vantagem, que eles continuem nesse caminho de organização e os outros. Se tem dívidas altas, ainda precisam chegar nesse estágio que o Flamengo chegou. Quem tem a possibilidade, na sua visão, professor, de seguir aumentando, vamos dizer assim, o nível econômico, de melhorar, não só na parte de finanças, de marketing, enfim, com a volta, com o fim da pandemia, vamos dizer assim, além do Flamengo? Aqueles que têm os times mais atrativos, Abel e Breller, de cara, Palmeiras e Atlético Mineiro, são estrelas do futebol brasileiro hoje. O Corinthians tem um grande potencial, né? Só a expectativa que está se criando em cima do Corinthians, de tanto que se fala, imagina isso aí em público. E a presença na arena é fantástica, né? O Corinthians com times competitivos na arena, realmente, ele só não se paga porque vai tudo para o estádio. Mas nos últimos anos, mesmo com times menos atrativos, chamou muito público. Então são esses, é quem tem espetáculo para oferecer. Quem tiver espetáculo para oferecer, vai largar na frente nesse sentido. E eu acho que são esses times já consolidados, Atlético e Palmeiras, fora o Flamengo, e aí o Corinthians como um emergente. Acho que são as grandes, os times que geram maiores expectativas nesse momento, nessa largada de volta de público à estádio. Você acha, professor, que o Flamengo tem feito mais diferença dentro ou fora de campo, ou nos dois? Porque nos últimos anos é o time mais vencedor, com dois brasileiros, uma Libertadores. É óbvio que tem o Palmeiras com uma Libertadores e uma Copa do Brasil, o Galo tentando voltar aos grandes títulos, o Corinthians se reforçando. Mas ali, se a gente analisar os títulos, futebol, o Flamengo tem se destacado. Mas mais dentro ou fora de campo? Uma coisa é reflexo da outra. Eu acho até que houve um cronograma em relação ao Flamengo. Houve um primeiro momento de saneamento das dívidas, e aí também muita grita, muita pressão, mas o Flamengo aguentou esse cronograma melhor do que o Corinthians, por exemplo. O Corinthians não segurou essa barra que o Flamengo segurou. Está certo que o time do Flamengo não era tão ruim como o time que o Corinthians tinha num primeiro momento. Mas o Corinthians, por exemplo, não segurou. O Flamengo não. O Flamengo fez um cronograma. Eu vou primeiro enxugar tudo aqui, tanto que as grandes conquistas nem vêm na administração bandeira, ou do grupo do bandeira. Eu não sou um personalista do bandeirismo. Não acho que o bandeira é o Salvador. Mas aquela ideia é interessante. Foi uma ideia da qual o Flamengo não abriu mão. Então, uma coisa é consequência da outra, Abel. Hoje, claro que sobra mesmo é em campo. Mas está sobrando em campo porque lá atrás prestou uma atenção nas planilhinhas que, sinceramente, até hoje no futebol brasileiro, eu nunca vi nenhum outro clube fazer isso. Nem antes do Flamengo e nem depois. É um modelo que eu gostaria de ver replicado em outros clubes do Brasil. É, você citou o Corinthians. Eu tenho a impressão que, no caso do Flamengo, foi mais planejado tudo o que aconteceu. Dúvida. No Corinthians, foi mais forçado ali. Os caras seguem a dívida aumentando, né? Se me permite, o Flamengo planejou porque tinha essa necessidade, né, Abel? O Flamengo, há décadas, era conhecido como time que não pagava. Vamos falar a verdade. Vários eram conhecidos, mas o Flamengo, durante muitos anos, inspirou até a famosa frase do Vampeta, né? Eu fingo que jogo, eles fingem que pagam. Então, havia, houve o planejamento do Flamengo, sem dúvida, mas movido por uma necessidade quase histórica. O que você acha, Breyer? Está fazendo a diferença mais dentro ou fora de campo? Então, uma coisa está ligada à outra, meu. Só faz a diferença. O que acontece no campo nada mais é do que fruto de gestão, de escolhas políticas, de escolhas econômicas e do caminho que o Flamengo resolveu seguir e hoje colhe os frutos. Muito torcedor de outros clubes deve olhar e falar poxa, mas o Flamengo ainda tem dívida, olha lá o tamanho, tem mais de 600 milhões de reais para pagar, mas quando a gente pega esse bolo da dívida e destrincha, são dívidas de um prazo mais alongado que o Flamengo consegue equacionar dentro da sua receita, a receita também é alta, compatível com o tamanho da dívida, então o Flamengo se reestruturou a ponto em que ter uma dívida alta ainda pelos patamares do futebol brasileiro permite tranquilidade para pagar e continuar trazendo reforços, continuar mantendo salários em dia, então esse é o ponto, um clube não precisa zerar a dívida de um dia para o outro, é isso, a diretoria do Corinthians argumenta isso, que não vai zerar esse débito do nada, mas em algum momento precisa reduzir e é isso que não está acontecendo no caso do Corinthians, não consegue baixar desse patamar, aí fica muito difícil porque você tem credor batendo na porta todo dia e isso deixou de acontecer no Flamengo, o Flamengo hoje quando tem um processo trabalhista, consegue sentar, negociar e jogar para frente e isso vai continuar acontecendo, é normal, as contas de um clube de futebol dificilmente vão ficar todas em dia, a gente vê isso fora do país também, mas quando você consegue organizar, consegue ter credibilidade no mercado, as coisas ficam mais fáceis, entendo que para um clube como o Flamengo, com a torcida que tem, a capacidade de mobilização, os ganhos de televisão, é mais fácil se reestruturar, assim como seria para o Corinthians, o Corinthians também tem esse potencial, mas também é possível que clubes de menor porte consigam seguir o mesmo caminho de fazer um pequeno sacrifício, mas ser mais eficiente no gasto do dinheiro e a gente tem visto exemplos do futebol brasileiro, Fortaleza, Bahia, Atlético Paranaense, então não precisa, ah, o Flamengo só se reestruturou porque é grande e popular, não é por aí, teve também uma escolha política que outros clubes também estão fazendo e esses clubes em breve vão colher os frutos e quem não, quem deixar de fazer, de alguma maneira, vai ser penalizado no futuro de alguma maneira e a conta um dia chega, isso daí é inevitável. E aí eu vejo, eu pelo menos vejo o Flamengo crescendo cada vez mais como elenco, a gente sabe que o time é fortíssimo, desde 2019, cresceu demais com a conquista de títulos, mas a partir do momento que jogadores, antes muito criticados, que não vinham rendendo bem, por isso eram criticados, começam a jogar, desempenhar, como o Michael, Vitinho, o Thiago Maia recuperado de lesão, voltando a jogar bem, os próprios zagueiros também, Gustavo Henrique, Léo Pereira e o Flamengo ainda buscando reforços lá fora, como o Kennedy e o Andrés Pereira, a gente vê o Flamengo crescendo ali no geral, dentro de campo, agora eu estou falando especificamente da parte de campo, que na semana passada mesmo, no início dessa semana, eu dizia, continuo achando, um Palmeiras com mais peças de reposição e o próprio Atlético Mineiro com mais peças de reposição para manter o nível quando os titulares não estiverem bem ou forem convocados ou problemas de lesão, de suspensões que acontecem em todos os times, um Palmeiras e um Galo ainda um pouco acima na minha opinião, mas um Flamengo cada vez mais perto, igualando e daqui a pouco se o pessoal bobear, passando em termos de elenco mesmo, porque não está parado, está se reforçando, foi buscar lá fora também, trouxe jogadores e o Renato com seu trabalho e sua comissão técnica, recuperando alguns jogadores que antes eram muito criticados, professor. Essa condição melhorou muito no Flamengo, né, Abel? O Flamengo tinha jogadores com muito potencial ali mesmo e que estavam condenados ao ostracismo. O Michael chegou perto disso, o Vitinho chegou perto disso, os zagueiros que eu sempre falei aqui que antes de sair doidamente atrás de mais zagueiro, mais zagueiro, mais zagueiro, o Flamengo precisava dar um destino aos zagueiros onde ele tinha investido muito, no caso, Léo Pereira e Gustavo Henrique ou esses caras eram úteis para o Flamengo ou o Flamengo precisaria negociá-los para trazer novos zagueiros. No fim, foi final feliz porque eles estão se mostrando úteis ao Flamengo. Então, tudo isso tem a ver também com a gestão. É o jeito que você gere o Breler, valor de dívida, mais importante do que o valor da dívida é a maneira com que você lida com ela. Essas coisas que eles falam, eu não sei nem economicamente como é, o dinheiro que você tem que tirar para a roda continuar rodando, esses gastos imediatos, essas dívidas imediatas, isso o Flamengo está controlando muito bem, a ponto de que a questão do Flamengo hoje, as discussões do Flamengo hoje giram em torno do bom e do melhor ainda. Tudo é em torno do bom e do melhor ainda. A gente falou aqui na segunda-feira que o Diego está sendo criticado, está sendo criticado porque não tem quase nada para criticar, acham lá críticas ao Diego, esses reforços pontuais, então está sendo tudo muito bem planejado até aqui. Eu tenho umas certas divergências ideológicas em relação a essa direção do Flamengo, tem o caso dos meninos do Ninho do Urubu, tem a maneira como eles enxergam a vida, mas o ponto de vista ali do planejamento, da planilha, é irretocado. É um Flamengo cada vez melhor como elenco também, Breler, ou você discorda? Então, mas o Flamengo desde 2019 até 2018 já tinha um elenco bom, que a gente já podia colocar entre os melhores de futebol brasileiro, vem nesse caminho de perde uma peça, consegue repor com outra, faz achados de mercado ou tem um investimento alto, como foi com o caso de Gabigol, de Pedro, então o Flamengo consegue beber de várias fontes, o Flamengo não depende somente de achados e até achados que são da própria base, o Flamengo além de ir bem no mercado, ele consegue soluções caseiras, e aí nos últimos anos tem Vinícius Júnior, tem Paquetá, não que tenha estourado como esses outros, mas é o João Gomes que está no elenco e quando é acionado responde, Renier que também foi vendido, o Natan na zaga que acabou se transferindo para o Red Bull Bragantino e de alguma maneira é uma negociação, é um caixa que entra, então o Flamengo consegue ter também uma diversificação, ele tem fontes de receita que o permitem fazer investimentos constantes no elenco, então até hoje o patamar que o Flamengo chegou, o torcedor não vai aceitar mais um elenco meia boca como tinha entre 2013 e 2015, o torcedor vai sempre querer um bom time, um time que consiga enxergar perspectivas de título e o Flamengo tem condições para isso porque se estruturou para tal, mas é preciso deixar bem claro que esse trabalho de olhar para a dívida com muito cuidado, de não dar um passo maior que a perna precisa ser permanente e isso a gente tem visto na gestão do Flamengo como um todo, antes, primeiro com bandeira de merlo, agora na gestão o Flamengo tem tido cuidado em algumas negociações para não esticar demais a corda, não dar um passo falso, não derramar um caminhão de dinheiro no mercado porque sabe que ainda assim essa dívida inspira cuidados e não pode de repente perder a mão e no ano seguinte o Flamengo não ter dinheiro para contratar precisa segurar demais. Então o Palmeiras por exemplo vive um período de segurar investimentos e foi isso meus queridos amigos se você gostou deste vídeo deixa o like comenta se inscreve e ativa as notificações e nos vemos no próximo vídeo no próximo vídeo